Acabou. Acabou. It's ended. Ha, Geshu, it has ended. O fim do mundo. Nos enfiaram num beco escuro, mas saímos. E ainda que nada mais seja como antes, agora iremos reinventar o nosso normal, pois não mais estamos impedidos de nos manifestar presencialmente. Os inimigos da arte são muitos, mas nós somos legiões, e agora ocupando também o intangível. E assim como Sísifo, venceremos a Tzu Wang, e sem dúvidas venceremos também o Zeitgeist e o Diablo. Rindo, porque este é o nosso maior ato de resistência. Everything has to end para que um novo dia possa nascer. No fim do mundo prosperamos e resilientes trazemos o terceiro FestiFim. Realizado de 6 a 14 de novembro pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanco. Serão mais de 100 horas de programação, divididas em 60 atividades, entre formativas, curtas, gravações, lives, estreias e internacionais. Abrangendo um total 17 vertentes artísticas, gerando renda para quase 300 artistas residentes nos quatro cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o terceiro FestiFim. Bem-vindes ao Fim do Mundo. A Companhia Apocalíptica 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Olha a velha, Luiz. Olha. É daqui. Vamos aprender? É uma delícia. E todo mundo tem dúvida dessa cocadinha. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Compartiu pela esquerda. Luiz Fabiano tem a chance de bater no gol. Bater no gol. Bater no gol. Quem quer dinheiro? Vos queres a mim? Se o passado está proerar, retomar. Boa tarde. Pediram para a Nádia ver e reconhecer um corpo. Eu só preciso saber de uma coisa para poder confirmar que se trata do Pedro. Meu amor, diz você. Bem, a Nádia quer saber se o homem que encontraram não tem testigos. Há muitos anos, o Pedro foi mutilado por causa de um acidente. Com certeza, senhora. O corpo apresenta mutilação nos genitais. O corpo apresenta Amém. 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 Não me méro. Tecate... coveredo. Não meнок. Cadê a mim? Elf? Tu, esta matando. Amém. 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 Parabéns, hoje é o seu dia, que dia foi feliz Parabéns, parabéns, cante novamente, que a gente canta e triste É biqui, é biqui, é biqui, é biqui, é biqui É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bom! Parabéns, 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 parabén Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Mestor. E no. Não, Dário, não. O Instagram não terminou. Não me interessa. Eu vou embora. Dário, Dário. Volta aqui, Dário. O Instagram e a Globo terminou. Dário... Não me interessa. Eu não estou com ela, eu não estou com ela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.